Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e o nosso vídeo de hoje é lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso que eu quero te ensinar. Plantar maracujá na tua casa para você ter esses frutos aqui de uma boa qualidade, rápido, simples, básico, sem lenga-lenga para você produzir maracujá na tua casa de uma forma lindona. Mas antes, eu convido você que está chegando e não conhece o nosso canal, compartilhe este vídeo com um máximo de pessoas para a gente ter também gente orgânica em casa para plantar o seu próprio alimento e deixe aquele teu like bonitão e vem com a gente! Vamos para o vídeo! Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, neste exato momento eu quero te dar uma dica muito boa para você colocar um pé de fruto de maracujá na tua casa ou simplesmente no vaso no teu apartamento de uma forma simples, básica, rápida, sem lenga-lenga para você ter esse fruto delicioso na tua casa, perfeito? Quando você for no supermercado, você compra um maracujá? Lembrando que o maracujá precisa ser o maior que for e o mais pesado, por quê? Quanto maior e mais pesado, significa que tem mais polpa dentro, então logo o fruto que você vai produzir na tua casa vai ser parecido com o que você comprar, então maior e mais pesado você leva que os frutos vão ficar igualzinho a ele, perfeito? Separa uma terra preta num vasinho pequeno, uma terra normal, terra do quintal, terra preta, não precisa adubar, só terra, por quê? Porque agora a gente vai fazer o seguinte, com aquela terrinha, abre um pouquinho no meio, como você acabou de ver e pega assim, um punhadinho de sementes, semente aqui do maracujá, não precisa botar para secar pegou esse punhadinho, coloca aqui dentro, só isso, nada mais tampou, bonito, pega um borrifador bonitão e faça isso aqui todos os dias, pela manhã e pela tardezinha você faz isso daqui esse vasinho você deixa na claridade, não pode pegar sol, se pegar sol não germina, deixa na claridade de 7 a 14 dias você tem esse resultado lindão, dá um look, que coisa mais linda e charmosa, perfeição de Deus aí depois de mais ou menos 25 dias a 35, você tem esse resultado bonitão aqui olha só essa muda, que linda, linda, linda e agora eu quero te dar uma dica bem bacana para você que vai plantar no chão, no quintal da tua casa e daqui a pouco eu vou te dar uma dica também para você plantar no vaso, no apartamento de casa chegou no quintal de casa, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte o buraco, não adianta fazer um buraquinho pequeno, tem que ser igual a esse 40 de largura, 40 assim e 40 de comprimento, tá? 40 por 40 e por 40 de fundura perfeito? Fez isso, terra de cima quando cavar, separa de um lado, terra de baixo da metade para baixo, você separa também, porque aqui não tem nutrientes nenhum até a cor é diferente, essa daqui é mais diferente dessa daqui fez isso bonito você corre na floricultura e agropecuária para comprar esterco esterco de gado, esterco de galinha, esterco de codorna qualquer esterco disponível você pega estou usando esterco de gado, 18 litros 18 litros como você está vendo totalizando duas pás cheias de construção pegou isso corre também atrás de calcário porque isso daqui é indispensável você não no primeiro plantio de qualquer frutífera 500 gramas Victor, onde é que eu encontro calcário? também a floricultura e agropecuária que é caso de ração se não encontrar, você coloca cinzas de madeira queimado 1 kg, tá? calcário é 500 e cinza é 1 kg fez isso bonito esse esterco a gente vai jogar aqui, ó para a gente misturar com a terra bonito, tá? jogou aqui jogou aqui bonito jogou lá dentro tá? pode envolver bem esse esterco porque ele vai dar uma segurança bem bacana e uma turbinada nas raízes de uma forma espetacular 500 gramas de calcário vem aqui também, tá? no meio e aqui dentro feito isso a gente vai mexer muito bem essa terra para envolver bem esse esterco tá? mexendo muito bem na terra magra volta vai para baixo de novo tá? colocou bonito perfeito terra gorda vamos mexer muito bem isso daqui com a mão ou com a pá tá? mexido muito bem volta para lá de novo olha só que bonito a terra está super adubada concluído aqui dentro o que a gente vai fazer? a gente vai colocar a nossa mudinha pronto gente aqui está plantadinha com sucesso agora é só esperar crescer para a gente ter uns frutos bonitão igual a esse que eu vou te mostrar agora vem comigo depois mais ou menos de 4 meses dá-se um look na quantidade de fruto que você vai ter no teu maracujá o meu corredor de maracujá está aqui para quem acompanha o estaleiro que eu fiz esse daqui bonitão da São Luque como ele deu certinho para segurar todos os meus frutos olha só que benção de Deus gente que coisa mais espetaculosa mais linda olha só a quantidade para todo lado para todo lado eu vejo Deus em cada detalhe eu também falo para você plantar na tua casa o maracujá nessa quarentena para você ter um sucesso bacana frutos orgânicos de boa qualidade vai plantar em vaso do mesmo processo procura o vaso maior que for de 40 por 40 por 40 misture a terra com esterco e plante que você vai ter um sucesso bacana igual a esse daqui para todo lado tem até o final do meu maracujá tem olha só dá uma olhada para todo lado é tantos maracujá que tem aqui que eu estou muito muito feliz me ajuda a compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas e venha hoje fazer parte dessa delícia de canal para todos os dias a gente está aprendendo uma dica incrível para ajudar e vim a somar ainda mais com nossas plantas hortas de uma forma bacana até a próxima e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço